Olá, querido amigo, querida amiga que nos assiste, é muito bom estar com você aqui hoje. E estamos aqui juntos por um propósito muito nobre, para recapitular a lição da nossa Escola Sabatina. Em especial, nesse trimestre, a gente está estudando o tema Provados pelo Fogo, como Deus nos guia através das provações da vida e o que Ele tem para nós através dela. O nome é Felipe Mazotti, eu trabalho aqui no seminário Adventista Latino-Americano da Faculdade Adventista Paranaense e trabalho na área de Antigo Testamento. Estou aqui com um amigo para a gente conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, junto com você também. Prazer, eu sou o Matheus, trabalho aqui fazendo a ponte entre o Ensino Médio e a FAP, e dentro do Teológico, apresentando o Ministério dentro da Escola, de uma forma especial para as novas gerações. E, nessa semana, a lição número 6, Lutando com Toda Energia. Só pelo título a gente sabe que tem muita coisa boa nessa semana, então a gente vai começar compartilhando o que a gente viu que essa semana foi impactada, como essa semana impactou cada um de nós. Eu convido você, antes de tudo, a fechar os olhos e nos acompanhar nessa oração. Vamos lá? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor guia a nossa vida em todos os aspectos, até quando estamos sendo provados, e assim sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, e agora nos abençoe ao estarmos entendendo, procurando entender ainda mais a Tua Palavra, nesse assunto, a que nós pedimos. Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Lutando com Toda Energia. Bom, nessa semana, pastor Matheus, nós estudamos um tema muito importante, onde tivemos o privilégio de ver algumas características, alguns pontos importantes no desenvolvimento da vida cristã. E, em especial, como a Bíblia, ou textos bíblicos seletos que estudamos durante essa semana, nos ajudam a compreender um pouco mais como que funciona essa interação com Deus na vida cristã. Como que funciona o poder de Deus agindo em nós, a nossa vontade. E vimos vários pontos muito importantes, e talvez algo interessante da gente começar é justamente abordando a forma como a própria lição começa, né? Falando sobre a força de vontade, né? A forma como Deus tão cuidadosamente criou o ser humano, e nos dando um elemento que é único, né? Entre os animais, na obra criada dele. E esse elemento é especial por alguns motivos. Teria alguma coisa para dizer para a gente sobre isso? A lição de domingo, acho que começa de uma forma bem especial mesmo. Dizendo que o poder de Deus, ou seja, ele é infinito. O poder de Deus, ele é todo poderoso. Mas ele também escolhe criar criaturas que são a sua imagem e semelhança, e tem um livre arbítrio. Então, é nessa dinâmica, com base, então, que ele vai jogar a base dessa lição. Dizendo assim, olha, Deus tem todo o poder do mundo, ele deseja que seus filhos cresçam, mas também há uma cooperação, onde nós podemos também, fazendo as nossas escolhas, nessa dinâmica entre o bem e o mal, onde nós também vamos, nós temos o poder de escolha, escolhendo cumprir a vontade de Deus. E quando a gente escolhe isso, ele pode fazer algo maravilhoso em nossa vida, e nós podemos ser instrumentos também na vida de outras pessoas. Ótimo, ótimo. O que eu achei interessante desse dia, em especial, foi... A gente leu ali João, capítulo 16, né? A vinda do Consolador, a vinda do Espírito, né? Que nos conduziria à verdade, né? O Espírito da verdade que nos conduziria à verdade. E o texto fortemente enfatiza essa habilidade que Deus nos dá de andar na verdade, através do livre-arbítrio. E como o pastor muito bem mencionou, eu acho que é importante, querido amigo ou amiga que nos assiste, entender que quando Deus nos faz, e quando Ele nos fez, perdão, Ele nos fez de uma maneira especial. E o livre-arbítrio é um elemento importantíssimo na experiência cristã, porque é Ele que nos habilita a dar vazão, a abrir as portas para a ação de Deus na nossa vida. Não é isso, pastor? Ou seja, é um dos poderes, quem sabe mais... Um dos maiores poderes do universo, né? Porque a gente poderia dizer que, de certa maneira, é o único poder ou a única força que para Deus. O livre-arbítrio é a única coisa que, de fato, pode parar a ação divina. Deus querendo fazer algo na gente, a gente pode simplesmente dizer não para Ele. Eles são comentos sobre isso. A revelação é de Deus, Ele insere a ideia do Espírito Santo, que Ele nos conduz à verdade, nos ensina sobre o pecado, sobre a nossa condição, mas agora é com a gente, né? Diante dessa revelação de quem eu sou, de quem Deus é, eu vou usar esse meu livre-arbítrio para poder permitir que Deus faça a obra dele em mim ou não. Então, a partir desse momento que a gente tem o poder de Deus, que é todo poderoso, nós permitindo Ele nos usar, Ele permitindo abrir a nossa mente, abrindo as nossas intenções também, para a gente viver no caminho dEle. Muito legal, muito legal. Eu acho que, talvez, um dos pontos interessantes que a lição tentou trabalhar com a gente, é quebrar um pouquinho com a ideia de que o livre-arbítrio, quando a gente usa o livre-arbítrio corretamente, a gente se coloca de uma maneira passiva diante da ação de Deus. Ou seja, você fica lá esperando, ele só até falou sobre isso, né? A gente está esperando o poder de Deus agir, esperando Ele fazer alguma coisa de mãos levantadas, né? E nada errado em orar com mãos levantadas. É como assim, a gente imaginar assim, ah, não, aceitei a Jesus, e agora o que é a vida cristã? É igual aquela, quando você está no aeroporto, em algum lugar que é uma distância muito grande, daí tem aquelas rampas que te levam, você pega uma carona nelas, né? Ok. Será que, e a gente pode muitas vezes imaginar que a vida cristã é desse jeito, ah, não, eu aceitei a Jesus, agora Ele vai me conduzir, e eu vou continuar nessa minha vida passivamente, né? Mas, olha que bonito, né? Mesmo Deus sendo todo poderoso, Ele se revelando a nós, e nós reconhecendo essa revelação, Ele vai trabalhar em nós e através de nós. Então, veja, mesmo a gente sendo pecador, cheio de limitações, mas, a partir do momento que eu decido, né? Olha, Senhor, eu quero viver isso, a experiência é a questão muito mais dinâmica. Ou seja, é mais uma questão de interação com o mundo espiritual, com Deus, com os anjos, com a influência do Espírito sobre nós, do que, de fato, uma recepção passiva desse dom que é de Deus. Isso me lembra até o próprio conceito de fé que existe no Antigo Testamento, e que nós, geralmente, aplicamos ele para uma percepção mais passiva mesmo da fé. A fé é você esperar... Muito abstrato, né? É uma ideia abstrata da realidade, né? Quando o termo pra fé, mesmo, a primeira vez que aparece no Antigo Testamento, e poucas vezes quando ele ocorre, indica fidelidade. É a sua habilidade de se manter agarrado a algo quando você não enxerga tudo, embora você enxergue alguma coisa, né? Então, a fé, na verdade, é a nossa habilidade de agir de maneira concreta com uma esperança maior daquilo que os nossos olhos veem. Então, ou seja, tem elementos ativos na fé. Há um elemento ativo naquilo que nós fazemos na nossa vida espiritual. E é por isso que já na segunda-feira a gente está falando justamente disso, da combinação divino-humana, né? Na forma como nós interagimos com o mundo espiritual e como essa interação nos leva a uma experiência dinâmica de pé. Como que eu posso entender melhor essa questão da interação do homem com o mundo espiritual, pastor? Eu entendo assim que, naquilo também, vendo aqui no primeiro de agosto, como nessa guerra, nessa luta entre o bem e o mal, Satanás tenta esconder isso, né? A gente pode correr o risco de dois extremos, né? Ou dizer assim, não, eu já fui alcançado pela graça e minha vida vai ser dessa forma, eu vou sentindo Deus, Ele vai me conduzindo, sem um estudo aprofundado da Bíblia. Então, muito do sentimento, né? Ou daquilo lá, não, olha, eu sou... O que Deus fez por mim não é suficiente. Então, primeiro, preciso trabalhar sem Ele, para eu ter condições para me apresentar diante dEle, né? São dois extremos, né? Que não é a realidade bíblica, né? Veja, a gente vê o exemplo de Paulo aqui, e a lição até pergunta, uma pergunta, né, bem... para a gente refletir bem aqui, qual foi a sua maior conquista? E essa pergunta vem também com o quanto isso custou para você. Porque todo sonho realizado, ele teve um custo, custo de abrir mão de muita coisa, de dizer, não, esse vai ser meu foco. E ele faz esse paralelo também para a lição, né? Para a mensagem da lição também. Ele usa Paulo, essa ideia de atleta, e um dia, lá em Curitiba, a gente recebeu uma menina, uma jovem, que foi representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. ela foi entrevistada, foi uma capela que a gente fez lá, porque ela tinha levado a tocha olímpica. E foi entrevistada, ela representou na ginástica rítmica. E a gente perguntou um pouquinho da história dela. Então, assim, para ela realizar esse sonho, para ela representar o Brasil e essa parte que ela gostava tanto, e outros campeonatos que ela se envolveu, ela abriu mão de convívio social. Enquanto as amigas estavam indo em festa de aniversário, ela não ia. É bem o que Paulo está dizendo, né? Ela, ela, a escola dela era no ginásio, então ela tinha ali três horas, mais ou menos, diário ali, com o professor que vinha, ela não tinha essa interação com uma escola, como a maioria dos alunos vão, tudo buscando aperfeiçoar o corpo para poder conquistar a medalha, representar bem, seja a sua cidade, sua nação, enfim. Então, o preço que ela custou foi muito alto, né? Mas ela tinha esse objetivo. E a lição fala sobre Paulo. Achei interessante, qual foi o ministério de Paulo? O ministério de Paulo foi realizado com um grande esforço pessoal e disciplina, mas desempenhado no poder de Deus. No poder que Deus dava para ele. Isso mesmo. Ou seja, ele desempenhava, ou ele utilizava, e se movia no poder que Deus conferia. E não necessariamente nas suas próprias forças, né? Isso é muito importante, pastor, porque, como você mesmo mencionou, essa dicotomia, né? Essa diferenciação entre os dois extremos, né? Ou é a graça tem valor nenhum, né? Ela é totalmente barata, ela nos foi conferida para nos deixar onde estamos. Ou seja, Jesus te achou e não tem nada melhor para você. Fica aí tranquilo. Continue na desgraça, né? E receba, né? Receba o quê? O que, de maneira etérea, ele te dá, e aí vai, né? E o outro extremo, que é a busca por uma vida perfeita, intrinsecamente perfeita, no sentido de conseguirmos atingir a perfeição aqui nesse mundo. Que também não é o que a lição falou para nós, né? Veja que nós lemos, inclusive, um verso que eu achei interessantíssimo, que está em Colossenses, capítulo 1, verso 28, 29, Onde Paulo diz, Este Cristo que nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Ou seja, a perfeição era atingida, na linguagem de Paulo, na recepção que as pessoas tinham da sabedoria, da vida em sabedoria, né? Que era a sabedoria em Cristo, a sabedoria da obra de Cristo, e como Ele nos faz e nos permite ser sábios também. E para esse fim, eu me empenho, dizendo Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Que é o termo do atleta, esse esforço. Então, é importante a gente entender, pessoal, e queridos amigos que nos ouvem, que quando a gente entende que estamos sob a graça divina, mas diante da justiça dEle, não nos tornamos nem legalistas, nem liberais, do ponto de vista cristão. A questão não é se a gente vai ser perfeito, ou se a gente está liberado de qualquer coisa boa, qualquer obra boa, qualquer crescimento. Nós nos tornamos, segundo a palavra de Deus, sábio. E sábio na palavra de Deus significa muita coisa, né, pastor? Pode ser pragmatismo político, pode ser uma vida de relacionamentos bem tomada, pode ser o uso apropriado do livre-arbítrio, pode ser o cuidado com o corpo, pode ter a ver também com o relacionamento entre pai e filho. E por isso que a lição, eu achei muito apropriadamente, trabalha com o conceito de disciplina, vontade, que a gente começa a ver da terça-feira em diante. Domínio próprio, né? Domínio próprio. E nós vimos ali alguns exemplos, né, de seres humanos, que têm a sua história retratada na palavra de Deus, né? Vimos Adão, Davi, com Bate-seba, né? Paulo e Pedro, né? E deram vazão a decisões baseadas em rompantes, do que a lição vai chamar de sentimento. O que a gente pode aprender dessa dinâmica entre sentimento e a serfínio aqui, pastor? Isso, as decisões, elas são importantes. A lição está falando bem claro nisso, né? Como que a gente está lidando com as nossas decisões. E aqui, o perigo das decisões, não é o sentimento em si, né? Mas a ideia desse sentimento, assim, eu fiz por impulso, né? Eu não imaginei as consequências, eu não calculei isso, e eu tomei essas decisões. Que foi o caso de Eva, foi o caso de Davi, com Bate-seba, né? Então, esse perigo, né? Eu acredito que na nossa sociedade também existe muito dessa temática sendo apresentada, né? Dizendo assim, olha, siga o seu coração, né? O que o seu coração diz, o que ele fala, né? Mas, como a Bíblia diz, o coração humano, ele é enganoso, e a gente, se a gente usar somente os nossos parâmetros humanos para achar, não, esse é o bom caminho, a gente vai falhar, né? Então, a gente precisa depender da palavra de Deus. O que ele me diz, ah, esse é o caminho, essa revelação que o Espírito Santo me mostrou através da sua palavra, me diz que esse deve ser o caminho que eu devo andar, então eu vou decidir andar por esse caminho e esse poder virar sobre mim para que eu seja fiel nesse caminho que o Senhor escolheu. Ótimo, então é aquilo que a gente estava conversando há pouco, né? Deus não nos chama para nos deixar onde estamos, né? Há algo maior, há algo melhor, há um aprimoramento, né? Ainda aqui nessa vida, ainda aqui nesse mundo, e esse aprimoramento tem que ver com a nossa adaptação ao caminho de Deus para nós, né? Parece que o projeto nosso aqui é tentar encontrar essa união, encontrar esse ponto em que o plano dele se une ao nosso, e isso é através da disciplina, através das nossas habilidades físicas que ele colocou na gente, né? E por isso que a lição vai, inclusive, usar alguns exemplos, e um deles, que é muito forte, né? Que é o exemplo de Jesus, da fala de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 29, né? Do evangelista, o seu xará, Mateus, quando Jesus está explicando sobre os sacrifícios radicais, né? Que a palavra de Deus pede. Novamente aqui, querido amigo e amiga que nos ouve, é importante a gente ter em mente que nós não estamos abordando os extremos, né? Não estamos falando do radicalismo, do perfeccionismo, e nem do radicalismo, que a gente pode entender, assim, de uma vida cristã levada à toa, assim, né? Ao léu. Nós estamos falando do radicalismo de Cristo para viver a vida cristã, para entregar o nosso ser por completo a ele, né? E é isso que nós lemos em Mateus capítulo 5, verso 29, né? Jesus falando sobre o sacrifício, uma metáfora a respeito do sacrifício da vida espiritual, dizendo o seguinte, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E aí, pastor? Jesus está falando de arrancar a olho, arrancar a mão, arrancar dedo. O que é isso aqui? Isso aqui já foi... já seria radical se fosse literal, né? É uma expressão que Jesus usou para dizer o quão... é muito sério o que ele estava falando. Mas também não deixa de ser radical, no bom sentido da palavra, porque a gente matar, decidir morrer para o próprio eu, também é radical. Ótimo, ótimo. Então... Ainda mais radical. Sim, né? Então, o que... Mas assim, eu decido como que eu vou morrer para o eu. Eu não consigo morrer sozinho para o eu. Paulo nos convida também a crucificar o eu. Como que a gente crucifica o eu? Ninguém consegue se autocrucificar, se fosse literalmente, né? Ótimo. É uma entrega. Jesus, ele morreu, ele se entregou por nós. Quando fala que nós devemos crucificar o eu, aquilo que Cristo fez é suficiente por nós, para a nossa salvação. Mas quando eu sei que há uma guerra dentro de mim, o eu carnal com o eu espiritual, eu preciso decidir, se é isso que está me afastando do Senhor, eu vou precisar arrancar isso. Isso não pode fazer mais parte da minha vida. Então, é uma decisão consciente que eu tomo, dizendo assim, o que Deus tem para mim é muito melhor. Não vale a pena eu abrir mão do plano de Deus para a minha vida. Então, eu corto isso. Isso é radical, mas eu tenho em vista algo muito melhor. E é o preço que eu vou pagar, mas eu sei que é o ideal de Deus para a minha vida. Esse é um ponto muito importante, professor. Muito obrigado. A radicalidade da fé, né? E quão mais radical é, na palavra de Cristo, o ensino dele a respeito do coração, ou das nossas atitudes espirituais, quanto seria o próprio exemplo, né? A metáfora em si. A gente vê isso no Sermão do Monte, claramente. Jesus continua no Sermão do Monte, de várias maneiras, pontuando exatamente isso, que é de onde a gente tirou o verso aqui. Ele diz, olha, ouviram o que disseram os antigos? Não matarás. Eu, porém, vos digo que se você só sentir raiva do sermão, você já matou. O vício que disseram os antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se você olhar com impureza no seu coração, para uma irmã sua, para uma mulher, você já adulterou. Geralmente a gente ouve, ou ouvimos essas palavras de Jesus pregadas como uma forma de liberação da lei. Jesus estaria, teoricamente... Deixando mais leve o negócio. Deixar o sábado não é bem assim. Não adulterar não é bem assim. Olha o coração e tal. Mas é sim o coração. Mas, na verdade, ele está radicalizando a lei. Ela se torna mais difícil. É muito mais fácil não matar externamente, não matar alguém na rua, do que o é odiar essa pessoa. Odiar aquele que fez algo contra nós. Então, Jesus aprofunda a lei. Torna ela muito mais séria, como o pastor mencionou. Torna ela muito mais profunda. Ela não se presta somente a educar as nossas ações, mas a fazer com que Deus tenha morada no nosso coração, querido amigo que nos ouve. E isso é importante para nós. Porque essa morada é a própria obra do Espírito. É isso que ele quer fazer por nós. É nisso e é dessa maneira que ele quer se mover em nós. Portanto, há sim uma obra de Deus ainda aqui nesse mundo em nós. Isso não significa que seremos perfeitos, mas significa que Deus nos chama a ouvir esse chamado e a sermos proativos em responder ao mesmo chamado. Bom, a gente viu muitas coisas interessantes aqui. Vimos a questão do compromisso radical, do livre-arbítrio. E a lição fecha, na verdade, vai em direção ao fim, já na quinta-feira, falando sobre a necessidade da perseverança. E nos dá a ilustração de um dos patriarcas do livro de Gênesis. O patriarca Jacó, em sua luta com o anjo. Como assim, professor, lutar com o anjo? Que história é essa de brigar com o anjo? Jacó, ele tinha... O nome já denunciava quem ele era e ele tentava fugir dessa marca, mas cada vez ele aprofundava mais essa marca. Ele ganhou o próprio pai, tentou dar um jeitinho para Deus abençoar como primogênito. Isso ele só colheu consequências, né? Mas quando ele luta com Deus, é quando ele percebe o quão ele é fraco. Deus já foi guiando ele nesse caminho, mas quando ele percebeu que ele era fraco, era a responsabilidade de Deus guiá-lo no plano que ele tinha. Então, quando ele luta, ele fisicamente se torna muito mais fraco para, entre aspas, enfrentar o irmão, encontrar o irmão que parecia vir como um inimigo. Mas ele entendeu que Deus estava agindo e que agora a parte dele seria confiar e não lutar e não tentar mostrar para Deus, não, olha, eu mereço a tua graça, né? Mas agora que ele entendeu a graça, ele diz assim, agora eu vou viver não para conquistar algo de Deus, mas que eu já entendi que esse é o melhor plano, eu vou seguir nesse caminho. É o melhor que ele tem para mim. Ele não está fazendo uma troca com Deus. Pelo contrário, ele encontra o anjo, encontra Deus à noite e essa luta com o anjo transforma ele, transforma a forma dele ver as coisas, né? O medo do irmão se esvai e ele começa a entender que essa lente do encontro com Deus dá para ele uma nova percepção da realidade, uma nova percepção da vida. A gente vê mesmo no capítulo 32 de Gênesis, nós vemos a história e no capítulo 33, quando ele deixa a luta com o irmão, perdão, com o anjo e vai em direção a encontrar o irmão, no verso 10 do capítulo 33 de Gênesis, nós lemos algo muito interessante. O irmão chega para ele e diz para ele, olha, para que esse monte de presente, querido irmão, que você me deu, fica para você, eu tenho bastante, né? E Jacó diz para ele, não, meu irmão, não recuse, por favor. Se eu alcancei favor na sua presença, peço que você aceite os meus presentes, porque eu vi o seu rosto e é como se eu estivesse contemplando a face de Deus. É muito interessante, né? O texto está mostrando para a gente como a visão de Deus muda a visão dele da realidade. E isso é prático, isso é algo prático. Quem talvez seria o pior inimigo dele, ele vê com outros olhos, né? Ele vê Deus no inimigo. E isso muda o relacionamento dele, se torna algo prático, orienta os passos dele, orienta o jeito que ele aborda o irmão, orienta o jeito que ele se aproxima dele, quando a gente lê do verso 1 ao verso 10 de Gênesis, ele se ajoelha, orienta o jeito como ele se coloca e não é mais aquele Jacó arrogante, ele conserta a arrogância dele, conserta o jeito que ele fala com o irmão, pede perdão, ou seja, coisas práticas que ele passa a fazer. Não porque ele quer ser perfeito, mas porque ele viu a Deus, né? Porque ele viu a Deus. Bom, a gente está chegando no fim da nossa conversa aqui, pastor Mateus. Eu queria te perguntar uma coisa, se tivesse de deixar algumas palavras que resumam o que a gente estudou aqui hoje, o que você diria para o nosso amigo que nos ouve? Olha, eu entendo que a lição dessa semana, Deus está convidando, Deus está mostrando que ele não quer um relacionamento de fantoche com a gente. Ah, você me aceitou, agora eu vou controlar a sua vida sem você usar o seu livre-arbítrio. Não, a gente não perde o nosso livre-arbítrio, mas a gente pode usar decidindo, Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, o Senhor está me revelando isso, o Senhor está me mostrando isso. Eu preciso, através do teu poder, continuar nesse caminho e me aperfeiçoando. Se for um crisol, que o Senhor me abençoe, me purifique para que eu saia limpo dele, mas revelando cada vez mais que o Senhor vive em mim. Se Jacó, ele deixou de ser enganador e tudo isso reinterpretou a vida dele, se antes eu era uma pessoa que buscava impureza, se antes eu era uma pessoa que buscava enganar as pessoas, me enchia de dívidas, a partir do momento que Cristo me encontrou, ele também vai me mostrando o caminho e eu decido seguir esse caminho, ele vai me dando poder para que eu possa, nessa dinâmica do crescimento espiritual, do discipulado, eu alcançar cada vez mais a maturidade, que realmente só vai ser plena e perfeita quando ele voltar. Mas enquanto ele não volta, eu quero experimentar esse relacionamento prático de vida e que transforma a minha vida e que convida os outros também a conhecerem e amarem a Jesus. Então acredito que essa seja a mensagem dessa semana. Amém, amém. Queridos amigos, então Deus nos chama à transformação, Deus nos chama a viver uma vida com ele e aceitar essa transformação como algo sério. Vimos nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo, na história de Jacó, Davi com Batseba, vimos também Eva, e a forma como ela olhou para a árvore da vida com os seus sentimentos, sem utilizar as suas faculdades mentais, em toda a sua força para tomar boas decisões. E nós vimos que Deus nos capacita a usarmos essas faculdades em direção ao alvo, em direção a Deus. E é isso que ele nos chama hoje. Através dessa lição, nos chamou a entender a importância da vida consagrada e a vida nas mãos de Deus e a seriedade da vida cristã. Então é com isso em mente e com aquilo que nós discutimos aqui hoje que eu queria te convidar para que nós encerrássemos o nosso momento aqui de conversa sobre a lição juntos em oração. O que você acha? Vamos orar? Falemos com Deus então. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama a uma reflexão séria do que significa a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos chama a viver essa vida com intensidade e viver ela não só com intensidade e seriedade, mas no Teu poder, no poder que o Senhor nos dá diariamente, nas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós diariamente. Ajuda-nos, Pai, então, a viver com seriedade essa vida, a colocar-nos, colocar-nos nas Tuas mãos e permitirmos que o Senhor renove a nossa vida junto com as Tuas misericórdias a cada dia e nos faça melhores instrumentos do Teu poder, melhores testemunhas da Tua graça e melhores seres humanos, meu Deus, para que um dia a gente possa encontrar o Senhor nos céus e vivermos para sempre ao Teu lado. Amém. Pedimos isto, meu Deus, agradecidos e o fazemos no nome de Cristo. Amém.